Pegar um exemplo para você, apagar apenas o cantinho aqui, para você tentar entender o exemplo. Vamos supor, por exemplo, que eu pegue aqui para a gente o átomo de sódio, número atômico 11. Se ele tem número atômico 11, ele tem 11 elétrons. Como é que eu preencho? Primeiro que eu preencho, 1s. Então fica 1s, 2. Então dos 11 elétrons, agora faltam 9, já preenche 2. Depois do 1s, 2s. 2s quanto? 2s, 2. Já preenchei aqui um total de 4 elétrons, faltam 7. Depois do 2s, 2p. Só que 2p quanto? 2p6. Calma até aí, vamos fazer um somatório. 2 mais 2 elétrons, 4, mais 6, 10. Falta 1 elétron só. Depois do 2p, vem o 3s. Ah, professor, é 3s2? Não, é 3s1. Ele suporta até 2. Então como só falta 1, eu paro no 3s1. Então está aí a distribuição eletrônica do sódio. Certinha como a gente faz, até normalmente. Então, o que acontece aqui? Eu vou dizer para você que essa distribuição eletrônica é em subníveis de energia. Onde eu estou mostrando cada um dos subníveis. S, P, D. Como é que ficaria uma distribuição em níveis de energia? Nota aqui. Quando eu tenho o número 1, número 1, camada K. Então vou dizer que o sódio tem 2 elétrons na camada K. Sempre que aparece o número 2, a camada é a camada L. Então vou dizer para você que na camada L, ele tem um total de 6 mais 2, 8 elétrons. E por fim, na camada M, um total de 1 elétron. A última camada, nesse caso a camada M, é chamada para a gente de camada de valência. Perfeito? Onde o último elétron preenchido é chamado de elétron diferenciador, ou elétron mais energético. Então esse daí é o exemplo do sódio. Então vamos pegar um outro exemplo aqui para ver se a gente consegue entender. Vou pegar um exemplinho um pouquinho maior. Fazendo, por exemplo, a distribuição eletrônica, por exemplo, do ferro. Ferro tem número atômico 26. Como é que fica a distribuição eletrônica dele? Vamos na sequência. 1s², 2s², depois 2p6, depois 3s², depois 3p6, depois do 3p6, 4s². E, por fim, vamos somar 2 mais 2 mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20. Faltam 6. Depois do 4S vem o 3D. O D suporta até 10, mas só faltam 6. Então, coloco aqui, 3D6. Preenchi os 26 elétrons. Distribuição em subnível. Como é que fica a distribuição em nível? Sempre que tem o número 1 grande, camada K, K igual a 2. Sempre que tem o número 2 grande, camada L, 2 mais 6, 8. Agora, cuidado. Eu tenho o número 3 aqui e tenho o número 3 aqui. Cuidado com isso. 6 mais 6, 12, mais 2, 14. Então, eu tenho aqui, na camada M, 14 elétrons. E na nossa última camada, olha aqui a última camada. Quarta camada, camada N com total de 2 elétrons. Então, a camada de valência é a quarta camada, perfeito? E aí, a gente tem, naturalmente, o elétron diferenciador, o elétron mais energético, como sendo o elétron do 3D. O elétron mais energético é sempre o último da distribuição eletrônica. Perfeito? Então, muito cuidado com essa jogada daqui. Perfeito? Entendendo bem a distribuição eletrônica desses caras, a gente dá a sequência. Por quê? Pode ser que esses átomos ganham ou pode ser que esses átomos percam elétrons.